Na parte de ações que fortaleceram a educação nesse período de pandemia. Pode passar? Lembrando, o nosso calendário começou dia 18 de fevereiro. Estávamos previsto presencial 1º de março, mas a pandemia nos fez recuar, visando metas de segurança. Nós temos uma proposta de ensino semipresencial aprovada pelo Conselho Municipal. Lembrando, nós temos um plano de contingência aprovado pelo Conselho Municipal. Nós temos um plano remoto aprovado pelo Conselho Municipal. E temos um plano semipresencial aprovado. Assim que nós tivermos condições, e aí nós estamos planejando para agosto, porque foi sinalizado que os servidores da educação, e aqui uma informação recente, que os servidores da educação foram incluídos na equipe de vacinação prioritária. Estamos aguardando somente a liberação das vacinas, que pode acontecer a qualquer momento. Não só os que têm comorbidade, já estão vacinando com 45, mas todos até sem comorbidade. Aguardando somente a liberação. Pará já está vacinando, Goiás já está vacinando, Tocantins a qualquer momento pode chegar a remessa de vacina. Então, nós temos uma boa previsão, eu diria aí, acima de 70% de retornarmos dia 2 de agosto, já com os servidores todos vacinados. Pode passar, por favor. O nosso calendário também é aprovado pelo Conselho Municipal. Pode passar, Rogério? Para informar a família sobre o retorno, foi criada uma cartilha orientativa e também um disco de educação, onde os pais, através do WhatsApp, podem coletar informação, podem fazer pergunta, pode passar. A cartilha, ela é online, ela está disponível em qualquer plataforma em que o pai acessa a planilha, e ele pode ver todas as medidas de segurança que serão tomadas nas escolas. Pode passar. Agora um pouquinho sobre os nossos professores. Pode passar, Rogério? Os nossos professores estão trabalhando de forma remota. Aqui eu quero agradecer a parceria dos professores, agradecer a dedicação em vestir a camisa da educação municipal nesse retorno remoto. Então, quando nós falamos em retorno remoto, estamos falando de conhecer a mídia, de produção de vídeo, elaborar atividade, usar o WhatsApp, Classroom, YouTube, pode passar. E aí está circulando muito essa expressão. Até 2019, nós tínhamos professores. E em 2020, nós temos, não só professor, nós temos youtuber, videomaker, influencer. Quer dizer, o professor se tornou um expert em mídia. Curioso, Marivane, é que antes da pandemia, tinha servidores que não sabiam tirar um print. Muitos não sabiam manusear o básico, mas aí é aquela situação. Em 97, os PCNs trouxeram a informação de que as escolas teriam que se adaptar com a informática. Em 97. Só que o governo federal nunca liberou o recurso da inclusão digital. Precisou de uma pandemia vir para poder fazer mudanças. Pode passar. E aí, não só a questão de mídia, mas tivemos que mexer em toda a proposta pedagógica, realinhar todos os nossos planejamentos. Isso vai estar depois, pessoal, no portal da prefeitura, para que vocês possam ler. Todos os planejamentos têm que ser refeitos quinzenal, porque não tem material pronto. Os grandes pesquisadores estão calados e os professores estão fazendo, às vezes, pesquisadores. Toda semana tem que ser adaptado o plano, porque ocorrem situações que geram mudança. Pode passar. A equipe da SEMEC, Coordenação Infantil, Coordenação Fundamental, Segurança, a equipe da Escola da Educação Especial, Saúde, eles estão fazendo visitas controladas nas escolas, acompanhando todo o trabalho. Pode passar. Nosso ensino remoto começou 18 do 2. Pode passar, Rogério, por favor. Pode passar. E o nosso ensino, ele é baseado na seguinte linha. Os professores e a equipe da escola elaboram as atividades. Essas atividades, ela tem que seguir a BNCC e a DCT, os documentos curriculares. Pode passar. E aí, começa todo o trabalho do professor. A plataforma digital, canal do YouTube, grupo de WhatsApp, telefone, videoconferência pelo Zoom e pelo Meet. Então, são quatro eixos que todo professor usa. Pode passar. Então, eu tenho a sala virtual no site da prefeitura, em que os pais têm acesso aos vídeos, atividades, conversam com o professor. Os professores têm os seus canais no YouTube, onde colocam os vídeos, orientações. Em cada sala de aula tem um grupo de WhatsApp, onde o professor faz videochamada e tira dúvida. E aqui nós tínhamos as reuniões prioritárias. O pai solicitava uma aula de reforço, o professor agendava e usava o Meet e o Zoom. Em abril, nós propomos um desafio aos professores, fazer aula online. Então, hoje o município tem uma plataforma onde há aula online. E está sendo bem receptível. Aqui são reuniões realizadas. Aqui, aulas online. Nós temos aulas com 20, 21 alunos. É claro, não é homogêneo. Principalmente, se falando de escola rural, mesmo tendo acesso à internet, muitos alunos, a gente consegue seis, sete crianças. Mas, e aqueles que não entram, nós temos a atividade. Nós temos os pais. Eu até, o Walkerley não está presente, mas nós temos uma matéria, ou assim, para fazer, aqui na região do Soledade de uma mãe, em que ela não tem internet. Mas, a quase dois quilômetros da casa dela, tem um morro. E lá, quando ela vai e coloca o celular acima da cabeça dela, ela pega sinal. O que ela faz? Ela vai, baixa os vídeos no celular, da semana, e vai para casa. Aí, o filho acompanha a matéria semanal e vai fazendo as atividades. Então, são pais assim que nós precisamos na nossa educação. Pais que se dediquem ao máximo para os seus filhos. Tem dificuldade? Tem. Mas, tem possibilidade de tentarmos fazer o nosso melhor. Pode passar, por favor. Nossa prefeita, que nós entregamos os 25 notebooks adquiridos para poder completar a educação municipal. Pode passar. Tecnologia. Foram realizados cursos com todos os professores. Refizemos curso trabalhando a ideia da aula online. Então, todos os professores passaram por cursos. Nós estivemos nas escolas com os professores, com toda a segurança, ministrando o curso. Volta só um pouquinho, Rogério. Aqui nós temos a professora Ida em uma aula online. Então, quer dizer, foram feitos testes, foram conversar com crianças, professores. Hoje, o professor Levando participou conosco. Então, nós temos, sim, problemas. Todo mundo tem. Mas, nós temos tentado superar. E aqui, a grande superação está nos professores. Está na equipe e na gestão que tem buscado dar o apoio. Pode passar, por favor. Marivana, desculpa o tempo. Aqui são trabalhos manuais feitos pelos professores. Os professores, além do vídeo, além da aula online, além do telefone, do Facebook, do YouTube e tudo, eles preparam atividades direcionadas, de acordo com a necessidade da criança, de acordo com o momento da criança. São materiais estruturados que são feitos e mandados para a casa do aluno, para que ele possa complementar o estudo dele. Aqui são joguinhos... Só um pouquinho, Rogério. Aqui são joguinhos de matemática, da sequência dos números. Aqui, cores. Aqui, a tabuada. Isso tudo são confeccionado pela equipe escolar. Nós não compramos isso aqui, pronto. Eles montam, se reúnem e montam. E o interessante é que o que o professor montou, ele empresta para o outro professor. Então, há uma troca de material e isso potencializa a educação. Pode passar. Aqui são os alunos que mandam foto e os pais para os professores, dos alunos fazendo as atividades. Aqui são brincadeiras que os professores propõem para que os pais façam com as crianças. Aqui, um bebê assistindo a videoaula. Então, tudo isso é 100% Sebastião? Não. 100% só Jesus Cristo. Só. Nós temos que fazer o nosso melhor. Pode passar, Rogério.